Esse galpão aqui pessoal, esse vídeo é um oferecimento aí, Rancho Pé no Mato, canal Pé no Mato. Esse galpão aqui, quem arrisca dizer o que funcionava aqui? Vamos lá, 20 segundos aí, para você adivinhar o que que funcionava aqui. E aí, pessoas que já fizeram esse tipo de criação, tem uma noção boa só de ver a estrutura. Vou revelar já para vocês, mostrar, infelizmente está desativado, por motivo de força maior, mas pensa-se na sua reestruturação ainda. Está tudo prontinho aqui, alguns quilômetros da cidade. Bom, para quem acertou, ou mesmo para quem não acertou, este aqui, este galpão foi feito para a criação de suínos, tá? Feito a separação, tratamento, alimentação, é bem grande, ó. Hoje, como eu falei, não funciona mais, porém, já saíram daqui centenas de cabeças aí de suínos. Para o mercado.